O que será a visita do quarto Papa? O primeiro foi o Papa Paulo VI, em 1967, nos 50 anos das Aparições. O grande tema que ele desenvolveu aqui, muito rapidamente, só veio amanhã, foi o tema da paz. E Maria, bem da Igreja, que estava a viver um momento de renovação grande, depois do Conselho Vaticano II, com alguns riscos de sisma. Depois, a seguir, veio o Papa João Paulo II, que tinha acabado de sofrer um atentado contra a sua vida, precisamente no dia 13 de maio de 1981, e que ele sentiu, de algum modo, ligado à mensagem de Fátima, ele próprio se sentiu envolvido com todos os países ateus e totalitários do comunismo, que ele mesmo tinha sentido e vivido e sofrido. Trouxe, sobretudo, como ele diz, esta mensagem é para os homens do século XX, na defesa da dignidade da pessoa humana, dos direitos da pessoa humana, da sua liberdade, e dos direitos de Deus, também, de poder estar presente entre os homens. Portanto, foi, sobretudo, veio aqui três vezes, com um agradecimento, com uma atualização, foi ele que afirma que, entre os grandes sinais dos tempos do século XX, e, finalmente, conta-se Fátima, que nos ajuda a ler a história da humanidade e a ver a presença de Deus, Pai, compassivo e misericordioso, também, do século XX. Depois veio o Papa Bento XVI, foi aquele que escreveu o melhor comentário, a melhor interpretação da mensagem de Fátima. Veio, digamos, salientar esta atualidade da mensagem de Fátima, quando diz, iludem-se aqueles que pensam que a mensagem de Fátima já se esgotou, porque aqui permanece sempre vivo o grito da história do livro do Gênesis, quando Deus pergunta, que é feito do teu irmão, Abel, do irmão que tu mataste? E, portanto, vem de novo esta causa da dignidade da pessoa humana, da salvação do mundo, também. Esta foi a frase-chave. Fátima é a mais profética das aparições modernas, porque é aquela que diz respeito, de facto, à história de toda a humanidade e da Igreja. E agora virá, então, o Papa Francisco. E vamos deixar-nos surpreender também pela sua novidade. Vamos ver quais são os aspectos que ele, certamente, vai salientar.